Bom gente, hoje nós não vamos curtir o nosso Balada na Cidade, porque são exatamente uma hora e 15 minutos e a gente já vai ter que ir embora já já, por virtudes em conta disso. Amanhã vocês vão curtir o Balada na Cidade, tá? E vocês vão poder se programar, fazer toda a programação no fim de semana e curtir muito. Deixa eu mandar aqui beijo rapidinho pra quem tá participando junto com a gente, vai na nossa fanpage, já falei, você vai curtir a nossa fanpage muito e vai participar aqui junto com a gente ao vivo. 33 e 24 e 25, bora Facebook, me ajuda, tô contigo. É, ele não entra não, mas beijo pra toda a galera que tá participando junto com a gente, amanhã a gente se programa pra mandar um beijinho com calma, né? Porque amanhã é sexta-feira, a semana já vai tá terminando e aí eu fico com saudade de vocês. Aí abriu, beijos gigantescos para Cadu Herreira, beijo pra Fabián Ellen, beijos pra Tati Aguiar, pro Pablo Lisboa, pra Elisbetânia Nunes Pereira. Gostei desse nome. Beijo pra toda a galera participando, agora eu tenho que ir embora. Falou, tchau, até amanhã! Tchau, tchau.